Esse é o DJ Luizinho, Júnior PK, Lucas BHZ Vai começar tudo de novo, vamos assim de quebradinha Agora é arrastar pro lado, não é arrastar pra cima De lado puxa a calcinha, vou só na colocadinha De lado puxa a calcinha, vou só na colocadinha Amo ver você sentando, eu adoro essa vida Vai sá safadinha, safadinha, safadinha 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 Proposta irrecusável com a novinha vai fazer Vamos um passe pra sua base Fazer o portão em cima da laje Tomar do canque à vontade Isso que é vida de verdade Vamos um passe pra sua base Fazer o portão em cima da laje Tomar do canque à vontade Vai começar tudo de novo, vamos assim de quebradinha Agora é arrastar pro lado, não é arrastar pra cima De lado puxa a calcinha, vou só na colocadinha De lado puxa a calcinha, vou só na colocadinha Amo ver você sentando, eu adoro essa vida Vai sá safadinha, safadinha, safadinha 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 Proposta irrecusável que a novinha vai fazer Como um passe pra sua base Fazer o portão em cima da laje Tomar do canque a vontade Isso que é vida de verdade Como um passe pra sua base Fazer o portão em cima da laje Tomar do canque a vontade Isso que é vida de verdade Junior PK Lorde da Putaria